Isto é importante, porque normalmente nós metemos novamente em gafetinhas, que é, os miúdos dos 4 aos 8 anos, vamos meter nesta gafetinha e estes exercícios é só para eles, porque eles não têm sensibilidade suficiente. Ou então fazemos ao contrário, vamos trabalhar com os adultos e vamos dizer, ah, vamos trabalhar com estes porque eles têm sensibilidade, mas os miúdos não têm. E exatamente é nesse cruzamento que surge outra coisa, que tu aprenderes com os mais novos, aprenderem com os mais velhos, talvez alguns vícios que deviam ser, que são muitos bons, e, essencialmente, os mais velhos aprenderem com os mais novos a ter uma outra atitude em relação às coisas. RELAMPADA RELAMPADA! Bem-vindos a mais um episódio da RELAMPADA. Connosco hoje... Ah, não, ainda não. Primeiro temos de agradecer aos sponsors. Exato. Isto ainda tem de me habituar. Eu gostaria de agradecer à Tulipa, por nos proporcionar estas magníficas flores que eu até vim a combinar, todo, ao Estúdio 21, claro, por nos proporcionar o espaço todo, claro. E depois temos, vou dizer os dois, não é? JNB e Johnny Walker, que é o novo sponsor para as nossas bebidas, não alcoólicas, estou a brincar, alcoólicas. Vamos beber aqui hoje. E uma salva de palmas. E uma salva de palmas, muito obrigado a vocês todos. E claro, para não esquecer a Bioforma, muito obrigado também pela Bioforma. Connosco temos dois artistas plásticos, certo? Vamos começar pela Luísa Spínola, que é licenciada em Artes Plásticas, com uma pós-graduação em Gestão e ainda Mestre em Artes e Patrimínio no Contemporâneo. Conta com um vasto currículo com inúmeras exposições coletivas e individuais na área do desenho, ilustração, pintura e instalação, correto? Correto. E também é coordenadora do ateliê Gatafunhos e colaboradora, se não me engano, da Porta 33, nos serviços educativos. Isso mesmo. Exatamente. Bem-vinda. Com tanta coisa até já fiquei assustada. Eu sei tudo. Eu acho que andaste a vasculhar demais. E connosco, outro artista plástico, como disse, o Weller Folgado, que possui uma licenciatura e mestrado em Escultura pela Faculdade de Belas Artes do Porto. Também participou em várias exposições, projetos individuais e residências artísticas em Portugal e no estrangeiro, claro. lecionou o seminário, isto é um exemplo, do Wax Models and Drawings e Reshaping Space Through Models. Está certo? É assim, não é? Muito bem. No curso de Arquitetura, Arte e Planeamento da Universidade de Cornell, em Nova Iorque, dos Estados Unidos da América. Uau! Até para mim foi... E, claro, também é assistente da Direção Artística na Porta 33, correto? Sim, assistente. Muito bem. Ok. Primeira pergunta, pessoal. Estão prontos? Vamos lá? Vamos lá. Sim, vamos lá. É para ambos. E é... Cães ou gatos? Não estavam à espera, com certeza. E é difícil escolher, porque... Porque tu tens um cão e tens duas gatas. Já tenho três gatas, três gatos, três gatos machos e já tive duas fêmeas que morreram e tive o cão que já faleceu. É muito difícil, é mesmo muito difícil escolher. Não consigo escolher. Gostas dos dois, não é? Gosto dos dois, gosto dos dois. Amos têm os seus benefícios, não é? Sim, sim. O cão era muito mais afetuoso, muito calmo, muito amigo, provavelmente é o único ser vivo à face da Terra que ficava muito contente só de me ver. Os gatos têm essa característica. Os gatos têm essa característica. Sim, mais ninguém. O gato é mais... Ah, todos aí. Ok, estás aí, chegaste, ok, dá-te a me comer. Mas depois têm outras compensações. É o melhor anti-stresse do mundo é ter um gato em casa. Porque chegas a casa... Ah, sim. Sim. Chegas a casa muito cansada ou chateada com alguma coisa, ele vem logo para cima de ti só o facto de passar a mão pelo pelo. Aos poucos e poucos já entras... Ou o contrapelo. Ou o contrapelo. Ou o contrapelo. Ou o contrapelo. A ouvir dizer que contra eles não gostam muito. Eles não gostam muito. Eles gostam ao sabor da inclinação do pelo. Ao favor da corrente. Ao favor da corrente. Isso mesmo. Por isso, um empate. Um empate. Eu neste momento não tenho animais, mas tenho uma relação diária com animais. Ou seja, não tenho mesmo, mas tenho uma relação diária. Porque a porta tem três gatos e, portanto, daí também ser esta cena diária. E tenho cães, mas são dos meus pais. Eu, para mim, para ter animais, eu tenho que ter uma situação estável para o... E neste momento não a tenho para... Porque é uma responsabilidade e, quer dizer, não é só ter animais. Mas, entre os dois, cães. Acho que cães mais cães. Sim. Porque eu gosto de uma relação assim mais... Não é assim mais... Cheia. Sim. De dependência. Uma relação de dependência. Os meus pais têm pinchas. Os pinchas são aquelas coisas... Sim. E houve uma vez que uma... Um deles... Um deles, à vossa... Obrigado. Um brinde, obrigado. Um brinde. Ah, gente. Houve uma vez que ele fugiu de casa. Oh, está bom. E não. O que é que fizeste aqui, os ossos? Eu sou uma espécie... Eu chamo isso um... Um ice de alcoólico. Então, peguei em mango, papaya, goiaba. Fiz um chá, um chá tropical. E... Mostrei com o Johnny Walker e terminei com a gingerela. Está muito bom. Muito bom. Obrigado. Esmeraste-se. É fantástico. Daqui a pouco a gente já gosta de cobras, de girafas, já quer ter um porquinho em casa. Será que está passada aí? Daqui a pouco. Eu já estou a perceber. Já estou a perceber. Então, vocês, como são artistas, não é? Vocês sabiam desde crianças que queriam ser artistas? Ou... O que é que vos fez? É assim... Eu... É muito importante perceber quando, em criança, os estímulos positivos... Que tu recebes. Exato. Então, eu andava no Colégio do Hospício, a Princesa Dona Maria Amélia, ali na Pré, com cinco anos, e tinha... Nós desenhávamos numa ardósia. Chamávamos até a Pedra, que era uma ardósia. E... Então, como eu apanhava a caminhoneta sempre ali ao pé do jardim, que tem... Ainda tem aquele lago com patos, e ficava ali muito tempo a olhar para os patos, e a conseguir perceber e a contemplar aquele espaço. E, então, a professora disse para fazer um desenho livre. E eu, como tinha muita memória, a memória visual daquele espaço, eu desenhei aquela lagoa. E ali, com uns cinco anos, não estou bem a ver se era cinco sais, se eu já tinha sais, a professora gostou muito e mandou-me mostrar a todas as salas o desenho. Então, eu bati à porta, mostrava e a pessoa... Ah, foi tu que fizeste? Claro, porque tinha sido lá na ardósia, não havia hipótese ter trazido o desenho feito de casa. E a mostrava e toda a gente... E, então, eu senti uma gratificação, uma coisa de tão... É muito bom estimular as crianças e não lhes dizer... Isto está errado. Porque, para mim, funcionou. E, a partir daí, comecei a desenhar em tudo o que era sítio. Fui desde nove anos. Sim, cinco sais anos. E comecei... E, pronto, a professora valorizou imenso. Eu tomei gosto. E, portanto, o estímulo, a valorização do trabalho é fundamental depois para uma aprendizagem. Porque o desenho é uma questão de aprendizagem. Tudo se aprende. Ninguém nasce a saber desenhar. Todos nós temos essa capacidade inata de estar conosco. E é só o trabalho e só a motivação é que nos leva mais longe. E, portanto, fui aí desde pequenita e, então, a partir daí, desenhava em todo o sítio. No chão, nas paredes, numa porta lá de casa, à porta da cozinha. Ontem até falámos sobre isso. Que era o espaço como se fosse um quadro. E, então, aí, eu desenhava sempre. E foi isso. É... Mais ou menos. Este segmento tem o apoio da Bioforma. Olá a todos. O meu nome é Carla. Sou nutricionista da Bioforma. Bem-vindos ao Minuto Bioforma Mais. A proteína é um dos macronutrientes mais importantes para o nosso organismo. A par dos hidratos de carbono e dos lípidos, assumem um papel fundamental no equilíbrio do nosso corpo. Nem sempre, no nosso dia-a-dia, conseguimos superir as necessidades proteicas através da alimentação. O suplemento de proteína isolada da Bioforma tem uma alta qualidade, um teor de pureza bastante elevado. É muito baixa em açúcares, é muito baixa em lactose. É uma fórmula simples, rápida, cómoda de incluir proteína no seu dia-a-dia. Seja através de panquecas, smoothies, batidos. É uma fórmula saborosa, rápida, prática e acessível a nível de custo. Se tiver dúvidas de como incluir a proteína no seu dia-a-dia, fale com a nossa equipa de nutricionistas. Você chegaste a estar no... és da altura do Instituto Superior de... Sim, sim. Quando era ainda de Artes Plásticas? É sim, eu na Rua da Carreira, comecei lá os estudos e terminei lá. Foi o último ano que o Instituto teve aberto na Rua da Carreira. Que em 92, não foi? Sim, depois passou para a Universidade da Madeira. O que é que aquele espaço tinha? Era... Pronto. Parece-se só desejo-me falar assim, ou do tipo, ah, no meio tempo é que era bom. Não. Mas o espaço tinha uma mística. Tinha... O edifício. O edifício. O edifício. O edifício é muito bonito. E então cruzávamos entre o pessoal que estava a fazer escultura e passagem a gesso. Que vinham todos sujos. Quem faz passagem a gesso sabe que vem todos sujos. Depois o pessoal da serigrafia todo numa sala às escuras para fazer a passagem da luz e a sensibilização da seda. Portanto, tinha várias dinâmicas tudo naquele espaço. E então cruzávamos uns com os outros, assim, todos muito despreocupados. Não sei se na Universidade agora se tem essa... Essa dinâmica. Sim. Essa foçada, essa coisa misturada, essa despreocupação. O espaço condiciona sempre as coisas, não é? Quer dizer... Pelo que sei, até o próprio Instituto Superior de Artes Plásticas foi criado porque havia falta disso, não é? Havia uma falta de... Sim. Dessa dinâmica. Dessa... Para criar algo menos teórico até. Não foi? Sim. É assim. Eu não sei o... Eu não sei porque é que ele foi criado, mas que me deu jeito de eu. Qual foi o propósito, veio a calhar. E assim, Lelda? Eu... A memória mais recuada que tenho é do meu pai, de fazer aqueles gatafanhos, pronto, nas folhas de, sei lá, de gostar antes ou de... Ele já tinha alguma... Tinha um pouco essa dinâmica, é nele, e isso inevitavelmente tu acabas para absorver, não é? Que é essa coisa de acabas de comer e agarras no papel ou agarras numa caneta e... Estás ali simplesmente a fazer qualquer coisa. Depois, a partir daí, pronto, é um pouco história, inevitavelmente acabas por ir-te relacionando com isto, acabas por, na escola também... Lembro também de outro episódio muito forte para mim, que foi o facto... E não foi da minha própria... Mas fui um colega meu, imagina lá, que fez um Dom Afonso Henriques. Pá, uma coisa incrível, ele disse... Espetacular, meu! Não lembro! Espetacular! E, pá, e começamos também numa relação de partilha, começamos a ir a desenhar os dois, a partilhar cenas, e pronto, a partir daí fui indo, não... Sempre tiveste o apoio da tua família também? Ambos? Sempre, sempre, 100%. O teu pai até ajuda-te, não é? Nos teus projetos? Sim, meu pai é o meu braço direito, esquerda, perna... O meu pai está sempre lá e é incrível porque muitos dos projetos é realmente uma peça fundamental, uma peça aqui até assim um pouco... mas é uma pessoa que, pá, que está lá e que está disponível para... Às vezes eu até tento não o incluir, porque ele também às vezes dá mais dele do que pode. Porque o pai já tem habilidade, como é evidente. Mas, lá, certos trabalhos então são mais exigentes? Sim, fisicamente, às vezes são muito mais exigentes e então... Mas, em termos de... os meus pais sempre estiveram lá e sempre me motivaram e sempre tocavam lá para a frente. É bom ter o sapuio familiar, não é? É fundamental. É fundamental. Com a vossa criatividade também, se vos inibirem também um pouco... Acho que nesta área da arte, não só desenho, mas tipo... Há uma memória que eu tenho incrível, do 1º de Maio, depois do 25 de Abril, houve uma manifestação e então o meu pai... Eu fui para a manifestação com o meu pai e nós pegámos num cartão e eu pintei um cravo e pôs lá 1º de Maio e nós fomos com esse cartão para a manifestação, eu e o meu pai. Isto é uma memória que me ficou porque ele gostava de ver os meus desenhos e então estivemos lá. É bonito. O primeiro... logo a seguir ao 25 de Abril, por isso já podem fazer contas da minha idade, eu vou para uma manifestação que acontece na Madeira, no 1º de Maio, dia do trabalhador, estava eu lá com o meu pai com um cartaz, um cartão pintado com cravo, porque na altura, logo depois do 25 de Abril e por causa da revolução dos cravos, era uma imagem muito forte, o cravo, e escrito 1º de Maio e fomos lá. Acho que é uma memória tão bonita. Isso veio a calhar porque a minha próxima pergunta era porque é que a arte ainda é ou está mesmo a tornar-se ainda mais importante na nossa sociedade? O que é que vocês acham disso? A arte é importante e eu vou-vos dizer porquê. Os artistas, muitas vezes, são a ponta de lança. São... podem... pronto. Há pessoas que dizem... há elitistas, mas não há mal nenhum em ser elitista. O elitista é aquele indivíduo que vai à frente, que vai à frente, que abre caminhos, questiona, que traz a reflexão, que problematiza e que fala sobre as coisas, não de um ponto de vista político, mas de um ponto de vista também pedagógico, mas de reflexão e filosófico até. E os artistas são importantes em todas as alturas, e isso podemos ver através da história da arte. Todos eles marcaram posições muito fortes, muitas vezes associados a grandes filósofos, em que aquilo que se vive, o artista não está à parte do mundo. Ele faz parte integrante, e quando ele faz parte integrante, ele fala sobre as coisas que estão a acontecer naquele momento. E o ponto de vista dele pode ser importante para, no fundo, abrir, abrir horizontes, mentalidades, mas a arte é quase transversal a todas as áreas, acho eu. Não é quase, é transversal a todas as áreas, quer do pensamento, quer da ciência, das ciências exatas. A arte ajuda-nos a pensar. Encontramos um pouco em tudo, não é? A arte. Sim, sim. Heller, queres acrescentar uma lá uma coisa? Sim, quer dizer, o processo da arte até nos últimos anos tem sido de aproximar-se da vida. Então, de alguma forma, essa aproximação do que é a arte, o artista, daquilo que é as coisas da vida, o design, portanto, está completamente, às vezes até está demais. E tem fluídio também. Sim, sim, sim. Começávamos Chocolatis, já temos computadores. Tudo pode ser até nessa dinâmica considerada, nesse princípio de elevar a categorias de arte, que depois depende de cada uma delas, o que é que... Mas, sim, se houve um esforço de gerações para tornar a arte e a vida numa coisa, não é, fluida, indefetávelmente ela tem toda a importância como tem a própria vida. Por isso, arte e vida, tipo, está lá. Muito, 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 muito. Eu acho que vamos fazer aqui um joguinho agora. Ah! Sim, isto estava tão bom. Estava, estava. E é o Sub Pressão. Epa! Na Pressão! Na Pressão! Na Pressão! Deixa-me ver um bocadinho. Não é? Não é? Há-se-me ver os três. Para me assistir. Lá! Pronto. Na Pressão. Então, eu vou fazer-vos umas perguntas, não é? Uma de cada vez. E tenho de responder, pronto, o mais rápido possível. Sim. Tem de ser uma coisa espontânea, basicamente. Ok. Está bem. Ou seja... E são 33 perguntas. Ou seja, vou abrir a porta a 33 perguntas. E enquanto eu faço metade das perguntas à Luísa, o Elder vai pegando este caderninho com uma folha de papel e vou-te dar um lápis. Super pressão. Super pressão. E pá, não tens de desenhar, não tens de usar o lápis. Podes fazer algo com a folha também. Ok. Só com as tuas mãos e a folha. O que tu quiseres, enquanto eu faço as perguntas à Luísa. Ok. Está bem? Ah, ele não vai ter perguntas. Ele vai ter perguntas. Ninguém sabe. Até a Andreia vai ter perguntas. Outras 33. Outras 33 também. Outras 33. Prontos? Pronto. E pá. Ok. Cheiro favorito. Cheiro favorito. Ah, cheiro favorito. Alfazema. Alfazema. Uau. Se tivesses de associar uma cor à porta 33, qual seria? Amarelo. O que fazias se ganhasses um milhão de euros? Fazia uma viagem pelo mundo. Porquê que as pizzas redondas vêm em caixas quadradas? Porque fazer uma caixa redonda custa mais caro em termos de produção do que uma caixa quadrada. Isto também era verdade. Já agora. Já agora. Isto vai ser tipo uma montanha redonda de perguntas que não fazem sentido nenhum umas com as outras. Ok. Qual é o nome que davas a uma joaninha do sexo masculino? João. Voltando à pizza, ananás, sim ou não? Não. Também não. Na tua opinião, até onde achas que o meu cabelo poderá crescer? Eu acho que... Para? Não? Não. Não parava? Não. Eu acho que ele não pode crescer mais. Ah, ok. Vai-te esconder a cara. Tu às vezes também ouves vozes na tua cabeça ou é só eu? Eu ouço muitas vozes. Ok. Se tivesses de remover uma cor no mundo, qual seria e porquê, Luísa? Rápido. O rosa. Cor de rosa. Eu adoro o rosa tanto. Ah, afinal de contas, as pessoas comem ou bebem sopa? Comem sopa. Se os animais pudessem falar, qual seria o mais rudo? O mais rudo, talvez o elefante. Oh, coitado. Porquê ele? Não sei, porque tem a vez... Os elefantes, por acaso, gostam de desenhar. Eu já vi isso. Um artista rude. Um artista rude. Porque assim, a tromba ia-lhe atrapalhar. Ele depois, como tem aquelas patas muito pesadas, era... Eu penso que ali... Ele ia estar mal disposto constantemente. Sim. Havia ali uma série de condições físicas que iam atrapalhar um bocadinho. Ok. Se vesses comer um lápis de cera, qual a cor que escolherias? Ui. Eu comi o azul. O azul. É a tua cor favorita, se plenho. É. Ah, ok. Quem é que realmente testa a ração dos cães, quando na embalagem diz que tem um sabor novo e aperfeiçoado? Eu tenho um amigo que come um bocadinho para saber... Ele come um bocadinho para ver o que é que o cão dele está a comer. Ok. Se tivesse de escolher apenas uma música, ou um artista, para ouvir o resto da tua vida, qual seria? Ou quem seria? A música? Oh, meu Deus. Artistas. Ainda por cima. Música. Sei lá. Ai, está difícil. Está difícil. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Música. Música. Amália. Amália. Ok. Pronto. Tinha de ser jardins com várias plantas. Não tinha de ser plantas. Qualquer coisa. Podia ser legos até. Qual seria? Se não fosse relva. Se não fosse relva, podia ser... Chupa-chupas, flamingos, águodão doce. Se tivesse de ser assim, uma coisa criativa. Uma coisa muito criativa seria a água. Água. Ok. Tínhamos mais largos, quase. Sim. Ok. Para. Deixa assim. Assim não, pá. Estava indo a mostrar aqui. Agora. Passa isso para a Luísa. Ok. Vai, vai, vai. Podes usar o lápis, Luísa, se quiseres. Ah, sim. Eu vou usar-te também. Estás pronto, Helder? Não vou neste não. Bora lá. Ok. Tens o hábito de passeares enquanto dormes? Sim, bastante. Enquanto dormes? Sim. Ok. Se tivesses de perder as tuas mãos ou os teus pés, qual escolherias? Ah... Isso aí, foi horrível. As mãos. As mãos. Quantas formigas achas que seriam necessárias para levantar um elefante? A uma. A uma formiga? Sim. Não. Cinco mil milhões, oitocentos e cento e seis milhões. Seis cento e cento e seis mil milhões. Não deciste onde é que ela levantava. As formigas já conseguem... E assim é um sonho. Ah, já não estamos nesta pergunta. Ah, não. Não está tudo associado, entretanto? Os passos diferentes, exato. Se a tua vida fosse um filme, qual seria o filme? Ui... qual seria o filme? Isso não é mesmo sobre pressão. Pois é, é sobre... boa pressão. Homens de passagem. Ah, essa é uma novela. Pode ser, pode ser, eu aceito. Obrigado. Dormes de olhos fechados ou abertos e porquê? Pá, nunca me devia dormir. Ah, boa, bem-vindo. De acaso foi bem respondido. Achas que os pinguins têm enjoelhos? Sim. De que cor escolherias se eu te deixasse pintar o meu cabelo? Amarelo. Amarelo. Mas é louro. Mas muito assim, mais louro. Um dia queres ser lembrado pelo quê? Por ser um bom companheiro. Qual é o teu talento secreto? Ui... isso aí... acho que não... Ele tem vergonha de dizer. Se pudesse jantar com alguém famoso, morto ou vivo, quem seria? Eu voltava a estar com a Lourdes. Ok. Porquê que lutamos pela perfeição se ela não é alcançável? Estou a entrar numa coisa mais dita. Repete lá, desculpa. Porquê que lutamos pela perfeição se ela não é alcançável? Porque se partirmos do princípio de que não é alcançável, nunca chegamos ao melhor de nós. Fogo. Vem responder. Caramba. Boa, Helder. Eu é que fiquei com pressão agora. Está. Vamos inverter os fatais. Helder, o som acontece se não estiver ninguém para ouvi-lo? Evidente. Sim. Ok. Quantos cêntimos achas que acabariam neste estúdio? Quantos? Quantos cêntimos? Sim, se tivéssemos de preencher isto tudo. Fiz um número. Não sei. Deis mil milhões de anos. Se calhar. Se tivéssemos a oportunidade de inventar um país, que nome darias a esse país? Nome qualquer. Nome qualquer. Nome qualquer. Inventar assim. Uma coisa. Pá, essa é difícil. Ainda procurar ideias. Não sei. Voltámos. É isso. Rocholândia. Rocholândia. Ok. Existe o Barlândia. O Barlândia. Existe o Barlândia no Brasil. O Barlândia. Existe o Barlândia. Existe o Barlândia. Existe o Barlândia. O Barlândia sei tipo tudo de roxo, não é? Assim uns temas. E rochas e roxas, exato. E a moedora Ferreira Rocheira. Exato! Ferreira Rocheira, tudo com Re's. Ok, esta é difícil. Eu não sei porquê que pus isto aqui. Porque é que hipopótomo-ostro-sac-hi-pedaleofobia é um termo tão longo que se significa literalmente medo de palavras longas? Para... Ah, isso também é tramado. Para tu poderes perceber o receio da própria palavra, tens que a pronunciar. Ah, é quase uma terapia. As pessoas têm essa ferida. É como se tens medo de qualquer coisa, tens que estar em contacto com ela para perceber. Porque tens esse medo. Eu acho que tenho, porque eu até olhei agora para aqui. Repete lá. Se tivesse de renovar um barco e mudasses todas as tábuas do barco até não haver mais nenhuma original, seria ainda o mesmo barco ou seria um barco completamente novo? Depende. Se a estrutura do barco não foi alterada, continuava a ser o mesmo barco. Não, mas o ponto que um barco é feito de madeira e todas as madeiras, todas as tábuas são alteradas... Mas estás a falar das tábuas para... Tudo, tudo o barco. Seria o mesmo barco ou seria um barco novo? Seria um barco novo, acho eu. O que é? O barco são as tábuas? É mais ou menos os sites do barco. Exatamente. Isto é uma coisa filosófica. É mais ou menos ali a chaminé do... Podemos quando o barco chama-se viagem ou não sei, um nome qualquer. Relampada. O nome do barco é relampada. O barco em si, se for tudo alterado, ainda é a relampada? Ou é uma chapada, por exemplo? Estás a perceber? Ou uma tapona. Depende do que é o teu conceito de barco. Nem necessariamente do barco, mas daquela... Imagina uma coisa... Imagina a chaminé do insular. Aquilo era a chaminé do insular. Foi deitado abaixo. Deixou de existir a chaminé do insular e reconstruí-se a chaminé do insular. Aquilo é a chaminé do insular. Não, porque foi deitado abaixo. Mas o barco não foi destruído. O barco não foi destruído. O barco foi renovado. Foi recuperado. Vais retirando uma tábu e vais metendo outra. Exatamente. Pouco a pouco. Não foi destruído, foi feito um novo. Foi recuperado pouco a pouco. Até ter ele num todo 100% novo. Estás a perceber? Isto é uma coisa filosófica. Será que é um barco novo? Será que ainda é o mesmo barco? Mas tu achas que é um novo, é isso? Partindo do pressuposto que de 7 em 7 anos todas as tuas células do corpo morrem e renaschem, és a mesma pessoa do que há 7 anos atrás. Exatamente, é isso. Isso é profundo. É o mesmo sendo o outro. É a alteridade. É o antigo e o novo. É a alteridade. Eu acho que no fundo é a história do que aquilo tem. Isso é o que fica. Sim, sim. Pode ser algo novo, mas a história que aquilo tem, é aquele objeto. Continua a ser o mesmo. É isso. Eu acho que isso é o que conta mais. Então, apesar das células se renovarem, eu continuo a ser a mesma pessoa. Exatamente. Porque é a minha história, que é muito mais do que células. Não acredito nessa história de sermos sempre o mesmo. Não, não somos mesmo. Nós estamos sempre a evoluir. Exatamente. Nós somos sempre os mesmos. Mas há coisas em nós que se mantêm. E ainda bem. Há valores e há crenças e há... Há coisas que se mantêm em ti. Que é sempre desde criança até velhice. Ou tentas manter isso para teres um antessal de identidade. De tua identidade. Para não me desvincular. Os valores. Para não me desvincular. Ou então para ser coerente. Para ser coerente com aquilo que os outros acham de mim. Para eu não te sacionar ninguém. Para eu estar sempre... A Luísa faz isto assim. Nesta situação ela tem esta atitude. E é isso. Nós até gostamos disso. Porque a gente diz. É a nossa identidade. Eles sabem que nestes momentos a minha forma de estar é esta. É mais fácil. É mais fácil. E nós deixamos levar por isso. É mais fácil meter nas gavetinhas e dizer. Olha eu sou assim. Eu sou assim. As pessoas sabem que eu sou assim. Mas a verdade é que estamos sempre nesse ciclo de alteração. E depois o problema é que os outros olham que afinal já não somos os mesmos. E pá. Mas na verdade estamos sempre nessa transformação. E o mais importante é percebermos que essa transformação faz parte da continuidade. Houve coisas que tu já acreditaste e que deixaste de acreditar agora. Completamente. O que é isto? Eu tenho este tempo. Sai. É uma vez aqui. Ok. Outra pergunta para vocês dois. Qual foi a laranja que veio primeiro? A cor ou a fruta? Voltamos já. Eu penso que é a luz. É a cor. É a cor. É a cor através do... Acham que o nome veio da cor primeiro do que a fruta? Sim. Porque é o nome associado à fruta. Ah, isto como é que se há de chamar? Ah, tu sabes. Isto é parecido... Laranja. Olha. O nome da cor é laranja. Então vai se chamar laranja. Mas em inglês é orange. Ah. Que também é uma cor. É a nome da cor. Sim, sim. Deve haver um país qualquer que o nome da fruta não é a cor. Eu fui o ovo ou galinha. Eu agora vou lhe fazer uma pergunta. Ah, eu acho que fui a galinha. Acho que fui a galinha. Tá bem. Ok. Muito bem, pessoal. Ok. O que é que temos aqui? Vocês os dois que nos expliquem o que é que fizeram. É muito conceptual. É muito conceptual. A arte não se explica. A arte não se explica. Manda-lhe esta. Manda-lhe esta. Manda-lhe esta. Não se explica. Este é muito conceptual, como podem ver. São dobras. São o quê? Desculpa. São dobras. Dobras. É tipo um origami quase não é? Não, não necessariamente. Porque um origami tem uma lógica qualquer de representação a partir da dobra. Ah, ok. Esta é simplesmente uma dobra, como quem dobra uma taça de papel... Sim, sim, sim. E a partir daí vai criando esse jogo de uma forma quase... Estava aqui de uma forma inconsciente, estava a ouvir o que ela estava a dizer, estava a demorar ao mesmo tempo e estava a olhar. Não tinhas uma ideia do que ias fazer? Não, eu sempre preciso ter uma ideia do que é que se quer fazer. A meia parte da vida não se sabe o que é que quer fazer. Ele tem umas respostas. Eita, Luísa, o que é que desenhaste aí? Olha, assim... Ou com qual objetivo? Assim, por exemplo, esta zona do mar, quando estavas a falar sobre o barco, apeteceu-me imenso trabalhar estas linhas, este movimento e esta excitação em saber o que é que vinha primeiro. E enquanto fazia isto, ia pensando também nas respostas. Depois tem aqui também zonas mais cinzentas, em que há uma dificuldade grande em responder. E há sempre movimento, movimento, porque as tuas questões exigem isso. Um movimento constante. Eu fiz isso. Isto é engraçado, porque conforme fui fazendo as perguntas, não é? Vocês usaram isso como uma energia para criar... Sim. Mesmo que não fosse intencional... Sim, sim, exatamente. Mesmo que não fosse intencional... Inconscientemente, tu vais fazendo e tu só passas para o papel aquilo que tu tens dentro. É o reflexo do que vai lá dentro. Isto está a ficar muito poético, vocês têm que pôr mais um shot. Sim, sim, pode fazer isso. Vou para aqui, sim. Vai ficar aqui agora na relampada e posso levar isso. É sim? Obrigado. Lápis. Muito bem. Muito obrigado por este momento artístico. Hélder, também posso dizer-lhes para a Luísa. Houve um trabalho escolar realizado em 1982, que foi inserido nas atividades curriculares do Instituto Superior de Artes Plásticas da Madeira. E, no fundo, tratou-se de uma ação que podemos situar entre arte sociológica e o happening, inédito, no Funchal. E, então, o que foi? Colocaram um objeto estranho, entre aspas, na praça do município, lá no Funchal, logo lá no centro, que era, no fundo, uma porta e o respectivo aro e que permitia abri-la e fechá-la. Só isso. Não é? E esta forma de intervenção artística, mesmo que seja a nível escolar, provocou das mais diversas reações transentes e habituados no cotidiano cidadinho, que era pouco dada às surpresas, na altura, de algo assim tão... uma coisa tão simples, mas que, de certa forma, tinha um significado artístico, não é? Como é que vocês procuram entender, explicar, explorar e, até mesmo, utilizar o dever dos fenómenos artísticos? Bem, eu não me lembro desta intervenção. O 82. Nem era nascido. Já ia dizer outra coisa. Mentira, esta mentira. Mas não interessa ao ano. Não interessa ao ano. Interessa ao ano. Sim, interessa no sentido do... Sim, interessa, mas neste não é fugir à pergunta, só porque não sabemos o que é que aconteceu neste ano. Mas repete-lá a pergunta final. Ah, ok. Como é que vocês procuram entender, explicar, explorar e, até mesmo, utilizar o dever dos fenómenos artísticos? Dever é um conceito filosófico que indica mudança pelas quadras... Sim, 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 sim. Queres responder? O que é tu a pensar? Digamos, na Porta 33, quando vocês fazem uma exposição, com que objetivo, tendo em conta todos estes fatores, não é, nesta área? É assim, isto é, quer dizer, não há... Qual é o objetivo da arte? Qual é o objetivo da arte? O que é a arte e qual é o objetivo da arte? Há pessoas que até entendem que a arte não serve para nada, ou então tem uma função meramente decorativa. A arte serve para refletir, para pensar, para nos pôr a pensar. A arte tem essa faculdade ou essa pertinência de nos fazer ver alguma coisa que nós estamos a ver. Por isso mesmo, estou aqui a pensar... É um reflexo do eu, quando o homem vai para as cavernas e faz as primeiras marcas nessas cavernas com pigmentos, o que ele está a fazer é ter um reflexo dele próprio no mundo e um posicionamento. É isso que a arte faz. É um posicionamento no mundo. em relação a várias coisas, desde a ordem de um sensível à ordem do filosófico e da abstração. Mas é um posicionamento, é tu saberes na relação que tu tens com as coisas, qual é a tua posição. Qual é a tua posição delas, ainda que elas não sejam estancas, elas estão sempre em alteração. Mas é esse reflexo de ti, não só de ti, no sentido do eu, expressivo, que é aquela coisa que toda a gente fala, mas nessa relação do eu com o outro e com as outras coisas também. E com a comunidade. Vamos dizer isso, é uma reflexão de nós. É uma reflexão. É quase assim. Por exemplo, tu falaste aí desse evento e eu lembrei-me de outro, que na altura eu estava no ISAD, que foi um dia a cidade do Fonchal acordou com as estátuas todas cobertas com plástico amarelo. Ok. Sim. E foi uma coisa terrível, porque o presidente da Câmara, na altura, o professor Virgílio Pereira, deu autorização e durante a semana que nós chamávamos ISA Díadas, que era uma semana de jornada e de reflexão, pedimos autorização à Câmara, aos bombeiros e durante a noite tapamos as estátuas do Fonchal, todas com plástico amarelo e depois escrito ISAD. Claro que o Alberto João chegou no outro dia, ele era o presidente do governo e nós até tivemos algumas complicações por causa disso, porque as pessoas não entenderam isso. Muitas só se aperceberam que havia uma escultura naquele lugar depois dela estar tapada. E, portanto, o objetivo foi esse, era chamar a atenção, não era desrespeito, não era dizer que era lixo. Antes, pelo contrário, era uma intervenção que não estragou em nada e apenas só despertou a atenção para as pessoas. Ah, isto afinal, eu nunca tinha reparado nisto. Mas, portanto, isto foi uma ação que teve alguns problemas, mandaram logo retirar no imediato, ele chegou, a primeira pergunta que lhe fizeram ainda no aeroporto foi, já vi que as estátuas do Fonchal e ele disse, ficou furioso. E pronto, eu lembro-me na altura. Eu lembro-me do seu saco de bananas e fui. Do grupo que organizou, de ter havido ali uma reflexão e porque a televisão já queria entrevistar e tudo. Portanto, no fundo, esse dever, essa ação e essa parte performativa e mesmo de instalação servir para todos nós, eu lembro-me de um grupo na altura, toda a gente a comentar e a falar, nem que fosse para isso, todos falámos sobre e problematizámos e levámos e batemos assim um bocadinho o pé. Falta-nos isto, falta-nos... Achas que deviam fazer mais cá, esse tipo de intervenções artísticas, não é? Falta-nos, mas é esse conceito de... Atitude. Sim. Porque está tudo muito correto, tudo muito politicamente correto e quando se faz alguma coisa que sai um bocadinho fora, as pessoas falam e então acho que é preciso despertar estas energias, energias ocultas. E para vocês, ambos que, pronto, têm essa relação da Porta 33, não é? Vocês ambos trabalham lá. Para os espectadores que não conhecem, o que é que lhes espera lá? Que queiram visitar, não é? É assim. Por exemplo, projetos atuais ou próximos projetos e futuros? Talvez Méscovã? A Porta 33 é uma associação cultural, sem fins lucrativos, que tem à volta já de 32 anos. Sim, 32. Como tudo, é uma instituição que, tendo já esta idade, ela tem várias dinâmicas dentro da sua programação, destas posições e ultimamente, até com um caráter bem mais que sempre teve, de um direcionamento para a educação e para a sensibilização de públicos, neste caso, um pouco mais infanto ou juvenis, agora também com os ateliês da Luísa que ela já passa também a explicar. Mas a Porta 33 é, o que eu costumo dizer, é uma espécie de um balão de respiro, é como se tivesse tudo coisa, e a Porta, durante estes 30 anos, ela foi sempre um balão de respiro para aqueles que queriam ter um contacto diferente com o mundo, com as artes em si. E, como tal, tu tens ali, encontras ali, uma série de exposições, uma série de eventos, eu que trato do site, e esta é a minha função agora que eu estou a fazer, não sou um programador, mas o site que eu fiz agora recentemente, tive quase um ano e tal, a passar toda a informação para um novo formato, para os novos dispositivos. Sim, querias tentar criar uma, tentas criar uma presença lá do Porta 33 para além do físico, não é? Sim, 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 online, exato, exato, porque era estático e tu tens agora a passar para um sistema, e então tenho andado a revirar muita informação, e é uma instituição incrível que eu acho que quem ainda não teve a oportunidade de lá ir, aproveite, porque é realmente uma coisa que é uma instituição que, ao nível nacional, é provavelmente uma das mais proativas na relação com o outro, e da forma como se faz de uma forma até bastante humana, em relação às artes, mas em relação com os outros. E, portanto, como tal, para quem ainda acha que ir à porta, porque bater na porta é uma complicação, descomplica essa situação toda, e que experimente, e que vá, há muitas coisas que se vê, hoje em dia temos uma exposição do catálogo do Ilheste, e que foi uma exposição incrível, aqui no Funchal, a porta fazia 30 anos, em 2019, e com o Miguel Vonafe Pérez, ela vai em vários espaços da cidade e vai convocar vários artistas regionais, que têm uma relação também com a porta e que têm várias dinâmicas em termos de trabalho para intervir nesses espaços. E é provavelmente esta dinâmica desse posicionamento em relação a ela própria, em relação ao edifício, em relação à cidade, que também instaurou novas lógicas dentro do meio cultural, e que nós todos somos responsáveis também de dar esses impulsos, ou seja, há um impulso que é dado, e nota-se que há impulsos diferentes, que também surgem a partir desse impulso, mas que ela nunca deixou de dar impulsos, não é, é isso, e 30 anos de impulso é obra. Pois é, pois é, é assim, eu sou funcionária pública, e eu faço, eu vou à porta três dias por semana, fazer os ateliês, as oficinas de desenho, com crianças, com jovens e com adultos. Muitas destas oficinas, o que acontece é um prolongamento. A exposição tem sempre exposições, não é, e as oficinas de desenho é como se fosse um lastro daquilo que está a acontecer ali. Depois temos a sorte de falar com artistas de fora, artistas conceituados, com novas propostas, e a partir dessa conversa funciona, eu costumo dizer que o ateliê é quase como uma caixa de ressonância, em que se amplia tudo aquilo que aconteceu, desde a montagem, a exposição, aquilo que se está a ver, e levar as crianças e os jovens a olhar para um trabalho e não vê-lo superficialmente, mas tentar entender todas as camadas de conhecimento que estão por trás. Mas é muito importante também para eles entenderem o seu papel, a sua relação com o trabalho e, por sua vez, questionar-se. Por exemplo, a semana passada tivemos um workshop de filosofia e então apareceram as crianças e os jovens questionaram imensas coisas, fizeram questões muito pertinentes, coisas extraordinárias. Esta semana está a acontecer um workshop de imagem e movimento e som com o Francisco Janes. Quer dizer, já tivemos uma exposição só de som, que trabalhámos de olhos fechados, a partir, e a exposição era só colunas e o som. Isso do Florian Acre, não é? Sim, do Florian. Quer dizer, há toda uma penúltima, tivemos também a Mariana Lemos e a Belville Acre. A Clara, sim, com o movimento, com o movimento e o desenho. Portanto, quase tudo está à volta do desenho. O desenho está subjacente a quase tudo o que nos rodeia. Então, este pode ser um desenho. Este movimento pode ser um desenho. Então, de forma que o meu corpo pode desenhar-se... É um despertar de sensibilidades, ao fim e ao cabo, é isso. É um despertar de sensibilidades dos jovens. No teu ateliê do gatafunho... Dos gatafunhos. Dos gatafunhos, sim. Que aquele é no plural. É, sim, sim. É mariotoriamente criança, certo? Não, tem jovens e adultos. E até tem grupos que têm jovens, adultos e crianças. E é muito bom porque os adultos estão a aprender muito com as crianças. Isso é importante. Isto é importante. Isto é importante. Porque normalmente nós metemos novamente em gafetinhas, que é... Os miados dos 4 ou 8 anos, vamos meter nesta gafetinha e estes exercícios é só para eles porque eles não têm sensibilidade suficiente. Ou então fazemos ao contrário. Vamos trabalhar com os adultos e vamos dizer... Ah, agora vamos trabalhar com eles porque eles têm a sensibilidade, mas os miados não têm. E, exatamente, é nesse cruzamento que sois outra coisa, não é? Que tu aprenderes com os mais novos, aprenderem com os mais velhos, talvez alguns vícios que deviam ser... que são menos bons, e, essencialmente, os mais velhos aprenderem com os mais novos a ter uma outra atitude em relação às coisas. E não haver esta coisa de eu sei mais do que tu. E isto é, talvez, o que é importante também no ateliê e nas artes em geral, que é tipo eu não sei mais do que tu, nem sou melhor do que tu, estamos aqui no nível da experiência, não é? E os ateliês, nesse sentido, só reforçam também aquilo que é as exposições. Mas eu lembro-me da exposição do... Agora não interessa. Mas que foi exatamente trabalhos dos alunos do Ateliê Gatafanhos com trabalhos dele. O Rui Horta Pereira. E não havia legendas. Portanto, aquilo tanto podia ser o desenho do Rui Horta Pereira como podia ser o desenho do miúdo que tem cinco, seis anos. E não havia interesse aqui de... Até o propósito era esse. Era questionar a autoria. E o questionar... Porque muitas vezes a fruição, quer intelectual, quer através dos sentidos, se eu colocar que é do Picasso, o modo como eu vou olhar... E falei Picasso porque pronto... O modo como eu vou olhar está condicionado a uma série de coisas que eu já tenho de bagagem. E então tirar os nomes todos e não saber se é do Rui Horta Pereira ou se é das crianças levou a que todos olhassem para a exposição de um modo diferente. E não alguma vez uma crítica. Tipo, ah, isto é uma criança que desenhou. Sim. Exatamente. Já percebi. Ou então, ah, isto é de uma criança e esse trabalho, e houve coisas lindíssimas com o Rui Horta Pereira porque ele desmistificou todas essas condicionantes que existem para a obra. Ele desmistificou isso, descentralizou e depois o que é que acontece? Aparecem os miúdos com trabalhos lindíssimos. Foi um trabalho muito proveitoso esse. Gostei imenso. Eu gostava de ter tido a oportunidade de andar no Ateliê da Luísa. E de andar no Ateliê da Luísa na Porta 33, com as experiências que existem ali a acontecer também com os miúdos e com a comunidade em geral. É um privilégio. E eu tive a oportunidade, evidentemente, de ir à Porta quando era mais novo pela escola. Mas eu agora, estando dentro da Porta, também percebo que as escolas poderiam ser mais proativas em visitas de estudo. As artes é olhar, as artes é saber ver, as artes é experiência, as artes não é tipo ler e não sei o quê. Tem que ter um contacto próximo. E às vezes eu sinto que da parte do ensino recorrente, não estou a dizer às vezes do alternativo, mas do ensino recorrente, há ali um handicap que tem que ser ultrapassado muitas vezes para as pessoas também que estão à frente desse. Mas a Luísa tem uma cena no Ateliê que eu sempre achei, eu já fiz ateliês também com a Luísa. Conta-nos tudo. A Luísa tem uma coisa que é incrível que é, tu podes fazer um troço e aquele troço é a coisa mais fantástica que existe no mundo. É isso. Mas nunca tiveste assim, Luísa, uma criança. Obrigada. É assim, outra coisa boa que tem no Ateliê é que não há borracha. Ah, ok. O que está desenhado fica desenhado. Não há borracha. Portanto, é a partir do erro que tu evoluís. Sempre. Se tu fizeres uma coisa sempre igual, tu vais continuar a fazer sempre igual, mas se tu erraste, ah, eu afinal podia ter feito isto assim, este despertar e se tiverem sempre apagado, estão sempre insatisfeitos com o que fizeram. E então há essa, não há borracha. Mas tu ias dizer qualquer coisa, não era? Como é que transformas as coisas, não é? Como é que tu passas de uma coisa para a outra e aceitando o erro como um elemento, o acaso também como um elemento de construção. É isso mesmo. Mas nunca tiveste assim uma criança que fez um desenho? Sim. Ah, eu vou ser mal desenho. E que tu disseste, ah, tem um desenho muito bonito, leva para casa e mete no figurivo para que os teus pais possam ver e um dia gastem dinheiro em propinas. Que não, desnecessariamente. Não brincar, claro, Luísa. Mas... Já me aconteceu coisas assim. Por exemplo, uma criança que fez um desenho e disse, uau, brilhante, brilhante. Tu, tu... E ela ia deixar aquilo lá e disse, ah, tu ofereces à Luísa? Ela disse, sim. Ok. E depois ela ficou assim a olhar. Ela olhou assim para mim, olhou para o desenho. Depois disse, ah, do tipo, ela quer isto, deve ser bom. E que ele vá para casa. E que ele vá para casa. E era assim o pai, não, não, já ofereces-te à Luísa. Já ofereces-te à Luísa, vamos embora. A Luísa ficou muito contente. Ela foi... Daí a pecuada. Leva uns 15 minutos, beijo. Ela inchada a descerar e o pai a descer as escadas. E eu... Ah, ela quer o desenho... Deixa-me ali um lixo pescoço. Ela quer o desenho para... Para... É assim... Tudo o que aprendemos faz parte. Faz parte... É claro que a escola muitas vezes ensina só a copiar. A copiar, tu copias, tu copias as letras, tu copias os números, tu memorizas. Portanto, cópia e memória. Trabalha-se pouco a criatividade, trabalha-se pouco a capacidade de reflexão. E não se parte daquilo que está à nossa volta e dos problemas que estão à nossa volta para construir esse... Essa aprendizagem das coisas. Sim. Percebes? Sim, sim. Eles têm que saber a tabuada. Então vamos pô-los um vezes um... Sempre preciso. E então... Mas podemos ir para a rua e contar o número de folhas ou o número de árvores e fazer disso um exercício. Ou então podemos trabalhar as ciências a partir do real, a partir das coisas que nos acontecem. Ou se o dia está a chover... Olha, porque não? Eu tenho que falar sobre este tema. Claro que isto é uma ginástica mental muito grande. Tu pegares naquilo que está a acontecer no dia a dia e incluíres e trabalhares aquilo que tu tens que dar naquele dia. E, portanto, à escola falta-nos isso. Depois, as crianças são muito livres até entrarem no primeiro ciclo. Quando chegam ao primeiro ciclo, é-lhes muitas vezes dito para desenhar conforme a realidade. E então eles acham que se eu desenhar bem feitinho é desenhar igual àquilo que estou a ver. Certo? Eles, depois, começam aí a dizer não, eu não estou a conseguir e aquilo consegue muito bem. Eu não tenho jeito. Pronto, aí a gente chega-se. Já está o caldo entornado. Já está o caldo entornado. Depois, passamos numa lógica de memorizar, de memorizar, de memorizar até a universidade e depois não há o enquadramento entre a realidade e o estudo. Falta-nos isso. Falta-nos esse cruzamento. A especialização, que é o problema da sociedade atual. É que nós fomos pensando que especializar será a coisa mais eficiente e depois percebemos que, ou seja, é preciso novamente voltar a abrir tudo outra vez. Sim. Que é tipo, eu sou das artes, tu és do teatro, tu és não sei o quê, mas podemos, opá, misturar, podemos ir conhecer outras coisas, podemos abrir, era o que ela estava a dizer, vá para a rua e vá contar as áreas, vá contar as folhas e voltar outra vez a abrir porque esta coisa de fechamos, 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 fechamos e agora tens que ser só bom numa coisa. O indivíduo chega a ser especialista de nada. Ele vai-se especializando sempre até não saber mais nada do mundo, mas daqui ele sabe. Para quê? Muito bem. Vamos fazer um... Vamos nos aviar um bocadinho. Estamos a terminar. Está a ficar muito... Está a ficar muito... Vamos fazer um joguinho. Isto não é relampada, pá. É, é. Vamos fazer mais um joguinho e vamos terminar, está bem pessoal? Está a conversar-se fantástico. Estou a ficar bêbado? Agora que está bom... Agora que está boa que ele vai acabar. Quem é que chamou? Quem é que... Isto é um after party que as câmaras não sabem. Que é só entre nós. Isto é um jogo novo que... Apá... Foi feito já no episódio anterior. Isto... O nome... É um pouco... O Alex olha para mim. Que é... Como é que era? Era vais ou não vais? Não era? Fazias ou não fazias? Fazias ou não fazias? Eu vou chamá-lo de... Como é que era? Não me lembro. Não me lembro. Isto está forte. Acosta! Acontecia ou não acontecias? Acontecia ou não acontecia? Sim. Se acontecia ou não acontecia. Ou se era... Se era possível ou não. Ou se... E no fundo vou mostrar-vos umas fotos de celebridades ou artistas. Neste caso vai ser artistas. De arte. Em que... Eles estão no sexo oposto. Então é uma aplicação, não é? Em que tens a cara... Por exemplo, tem a minha cara e uma cara feminina. Agora... Tens uma foto e com a foto eles mudam a cara. Sim. E tem aqui o Salvador Dalí como mulher. Sim. E eu gostava de saber se vocês... Se vai ou não vai. Isso é uma coisa. Está bem? E se vai ou não vai o quê? Se eu me sentia atraída ou não por o Salvador Dalí... Se tiverem aceito... Eu nem me sentia nem por ele. Homem... Mas digamos... Olhemos para isso e poderiam dizer... Mais depressa seria mulher do que era homem. Sim. Digamos assim. Pronto. Então é esta foto. Ignorem o bigote. Ela tem três olhos. Sim. Porque vejo-me melhor sem óculos. Ou perto. É interessante. É. O que é que a Luísa acha? É interessante. Eu acho que sim. Que ele é interessante. Sim. Pode desculpar. O que é que achas? Acho que é interessante. Tem assim um ar de israelita com algum mistério. Podia concorrer à Eurovisão. Ganhava o primeiro lugar. O que é que tu achas? Eu acho que essas aplicações são muito interessantes exatamente para essa questão de alteridade. Ok. E, como tal, o Salvador Dalí, nessa possibilidade, não deixava de ser interessante enquanto Salvador Dalí. Se ao nível sexual ele nunca foi interessante. Portanto, ao nível de mulher também nunca há de ser. Mas não é um posicionamento qualquer. É simplesmente, pá, uma forma de olhar para as coisas. Porquê que ela tem bigote? Porquê que, André, não saiu bigote? Não saiu bigote. Não saiu bigote. Ok. Eu tenho aqui a Mona Lisa. Eu não sei porquê. Há aqui duas fotos. Ele fez de propósito. Eu acho que isso me deu uma partida. Parece saiu. Na versão masculina. E isto... Bem, eu acho que sim. Isto é a Mona Lisa. E... Mono... 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 Mono Lisa. Mono Liso? Mono Liso? E parece... Não sei porquê. Boa é parecido comigo. Deixa eu ver. É o bigote. 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 Não, ok. Obrigado. E o que é que achas? Achas que funcionava? Se o Leonardo da Vinci tivesse desenhado um homem assim em vez de... Não. Não. Eu gosto da Mona Lisa e do ar enigmático e da posição e todo um... E também o modo como ele retratou a paisagem ao fundo, toda a perspectiva. Há um conhecimento através desse trabalho dele que é muito importante e a mulher aí... Não, a Mona Lisa tem um bocadinho de... um ar mais masculino também. Também. A cena feminina assim como as revistas que saem agora. Então por um lado até aí, não é? Se fosse... Pá, eu acho que a questão de ir ou não ir tem a ver com a questão de sensibilidade. Há até a ver com essa questão de ter um bigodinho... Sim, sim, sim. Podia ser até sem um bigode ali. Exato. Sim, sim. Não tem nada a ver com... Pá, eu até já podia começar a disparatar. Mas não vou fazê-lo. Não, não, não. Disparatar no sentido do que é que podia adicionar. Não é? Diz, diz, diz. Claro. Pronto. Essa parte aí está muito mal colada. Um colarzinho disfarçado. Pronto. É numa aplicação. Não é perfeito, não é? Ok. Eu tenho aqui a pessoa que o desenhou em mulher. É o Leonardo... A desenhou, neste caso. É o Leonardo da Vinci. Deixa eu ver se acontecia para mim. Com aquela barba gigante... Ah pá, digamos que acabou ele. Acabou ele, é. Acabou ele. Acham que funcionava. Uhum. Sim. Oh, olha. Ah pá, por acaso a cara não está má. Está não. Mas se ignorarmos... Tem mais cabelo, se for a continuação do cabelo. Se ignorarmos a barba, não é? Se for o cabelo... Dava uma artista assim... Interessante até. Será que os desenhos seriam diferentes? A arte, as criações que ele fez. Eu acho que o género não tem nada a ver com isto. Não é isso que estou a dizer. Mas... Pensei que íamos entrar na problemática de género. Não. Isso também é uma coisa que me interessa muito. Mas... Ok. Achas que ele fazia desenhos diferentes? Não, é que diga bem. É que na altura as mulheres, por exemplo, não podiam... Não podiam. Exatos. Não era permitida as mulheres... Não havia... Até o século XIX não há grandes mulheres artistas no mundo. Porque a história da arte é feita por homens. Então, os homens... Toda a história... E uma coisa... É como dizem... Se não sair no jornal, não aconteceu. É a mesma coisa. Se não está no livro de história da arte, não há mulheres artistas. E há mulheres artistas. Havia mulheres que se disfarçavam de homens. Para... Que assinavam com o nome de homens. E... E, portanto, se pensarmos que... Só em 1920 é que uma mulher pôde fazer o curso de medicina por causa do NU. Portanto, não era permitida às mulheres trabalhar e desenhar o NU em ateliês. E, portanto, também sabemos que ao longo desses séculos a arte tinha essa função didática. Era uma arte mais religiosa. Uma arte mais dedicada para as igrejas. Os retratos. E não era permitida à mulher desenhar o NU. Havia... Algumas artistas. E aconteceu. E uma... Artemisia... Jean Piletti. Que eu gosto imenso. Que ela... Como o pai era pintor... Ela própria... Podia... Enquanto o pai estava a desenhar... Figuras Nuas. Ela também trabalhava o... Trabalhava o desenho. E foi assim que ela depois desenvolveu todos os desenhos do corpo humano. E todas estas relações que existem. De proporções. E ela trabalhou isso tudo. E depois aconteceu uma coisa extraordinária. O pai tinha um amigo. E esse amigo violou. E então... O que é que... E ela foi para tribunal. E ela perdeu em tribunal. Porque deram a entender que ela... No fundo... Tinha-se aproveitado... Tinha-se aproveitado... Do velho amigo... Pintor... Amigo do pai... Não devia dizer amigo... Para... Para... Ela que se aproveitou... E ela que perdeu a causa. E há uma pintura muito bonita... Se quiserem passar... No colégio dos Jesuitas... E ela representa também... A cortar a cabeça... A cortar a cabeça... Na vida do leiro. Portanto... Portanto... A arte serve também para isso. Sim. Claro. Para quem faz... Alguma cena assim menos... Ela também tem essa capacidade... De... E ela está assim... A cortar a cabeça... Se vocês quiserem ver este quadro... Que é uma réplica... Está no... No colégio... No colégio dos Jesuitas... No segundo andar... Vocês sabem... Logo em frente... Tem esse quadro... Ela a cortar a cabeça... Assim... Portanto... No fundo... É muito interessante... A gente pensar... Tudo... Este... Tudo... Os propósitos... Da arte... Ao longo dos anos... Ah... Sem dúvida... Sem dúvida... E como é que de uma brincadeira... Se faz uma coisa séria? Foi... Como é que de uma relampada... A gente... Exatamente... E pá... Acho que terminamos por aqui... Não é? Tipo... Tinha mais uma foto... Que parece... Boé... Isto é... 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 Eu não sei... O André... Eu não fiz nada... É... Foi tudo... É... O menino da pérola... Sou eu... Onde é que tu tens a tua pérola? Eu... Eu... Por acaso... Saí à pressa de casa... Esqueci a me dar ela em casa... Ah... Então... Eu pensei que ias-me dar uma... Eu pensei que ias-me dar uma... Uma... Uma resposta mais filosófica... Mas pronto... Ah... Não... Não... Depois de duas... É... Já... Isto... Já reparaste que eu gosto de fazer perguntas... Isso... Já... Muito bem... Muito obrigado por virem cá... Eu agradeço... Foi uma ótima conversa... Obrigado por me receberem também... Não é? Como vosso... Afinterião... Eu gostaria novamente de agradecer à Tulipa... Por nos proporcionar este espaço... Eu gosto muito destas flores... Tipo... Avatar... Do planeta... Do Avatar... Eu acho que vou levá-las... Amigo... Ah... Tá aqui... Ok... Ah... Também quero agradecer... Ah... O Johnny Walker... E ao Gene B... Porque eu já estou bêbado... E... Ah... Foi... E claro... O nosso... Barman... O Zoso... Que... Ffff... É... É sua... É sua... É sua... É... É... Eu também... E... Falta agradecer ao Estúdio 21... Muito obrigado... André e Alex... E declaro... A Bioforma! Obrigado! E até à próxima! Muito obrigado! Adiós! Queres mandar um beijinho especial... Para a nossa... Colega? É verdade... Pessoal... A Sara ia fazer este episódio... Infelizmente não pôde... E eu estou a substituí-la... Nesta temporada... E ela ficou muito triste... Sim... Ela ficou bastante triste... Por não vos poder receber... Porque ela... Pronto... Ela põe a Covid... E... Mas já está... Mas está bem... Ela está... Rock and rolling casa... Tipo... Ela está a ver os episódios... Todos arrelampados... No YouTube... E... Um grande beijinho para ti... Não faz mal que estejas cá... Vais estar na próxima... Ok? Muito obrigado... A toda a gente... E tenha um... GOTTOM DIA UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUuuUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUH... Obrigado.